Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida a bordo de uma embarcação nos Açores. Dois cidadãos estrangeiros foram detidos por tráfico internacional de droga. O catamarã de matrícula estrangeira foi seguido de perto assim que entrou em águas portuguesas. Por haver fortes suspeitas de que o voleiro poderia transportar droga, a Polícia Judiciária, com o apoio da Marinha e da Força Aérea, entrou em campo. A embarcação era tripulada por dois cidadãos estrangeiros que foram surpreendidos pela intervenção das autoridades nacionais em Alto Mar, na zona dos Açores. No interior do voleiro foram encontrados 1.047 embalagens de cocaína com peso de cerca de 1.200 quilos. Os dois tripulantes foram detidos em flagrante delito por suspeitas de pertencerem a uma organização transnacional que se dedica à introdução de cocaína no continente europeu. Para além da droga, também a embarcação foi apreendida, tal como equipamentos eletrónicos de navegação e outros objetos relevantes para a investigação em curso. Levados a tribunal, a dupla de 33 e 61 anos ficou em prisão preventiva. A PJ revela ainda que a investigação prossegue em cooperação com as autoridades de outros países.